Olá mãe, hoje o programa Papo de Mãe que Ora é muito especial. Nós vamos rezar juntas o terço pelos filhos. Esse terço surgiu da música da Valéria, que foi o hino do movimento. Quando nós fomos para a canção nova gravar, o primeiro momento era para rezar a Ave Maria. O Padre Antônio falou, não, de jeito nenhum, vamos pensar. E aí adaptamos junto com a Valéria a música ao terço. E eu hoje te convido a rezar, porque a gente tem ouvido muito testemunho com relação a esse terço. Coloque em primeiro lugar as suas intenções, porque hoje nós estamos reunidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cada um coloque mesmo no coração do Senhor o que ela gostaria de pedir nesse terço. O que na sua vida precisa da intervenção divina. O que na sua vida precisa da intercessão de Nossa Senhora para trazer um novo para a sua casa. Creio em Deus o Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, que santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abra o meu coração, deixe o Espírito Santo entrar. Peço para Ele mudar toda a minha situação. Primeiro mistério luminoso, nós contemplamos o batismo de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, Eis que o céu se abriu E o Espírito Santo desceu. E do céu baixou uma voz. Eis meu Filho muito amado, em que ponho minha afeição, o batismo para os nossos filhos e a inserção deles no cristianismo e a marca divina. Senhor, pedimos-te a graça da renovação da promessa do batismo para nossos filhos. Que o Senhor conceda a eles um coração limpo e um espírito novo, um verdadeiro mergulho na santidade de Deus. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus que sustenta e aumenta a minha fé. Deus mantenha meu Filho de pé. 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 Deus mantenha meu filho de pé No segundo mistério nós contemplamos a autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná Ele já não tem mais vinho Disse Jesus, minha hora ainda não chegou Na realidade a hora ainda não havia chegado Entretanto, uma simples impressão da mãe leva Jesus a antecipar seus milagres Nossa Senhora, peça ao seu filho Jesus o milagre para os nossos filhos E que nunca falte para eles o vinho da alegria e do amor Quero de joelhos ver meus filhos de pé Deus me sustenta e aumenta a minha fé Deus mantenha meu filho de pé 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 No terceiro mistério nós contemplamos o reino de Deus O reino de Deus está perto Disse Jesus pregando o evangelho Mãe cristã quer para seu filho a conversão ao evangelho de Jesus Cristo Isso para muitas é a parte mais difícil da educação da família Ó Senhor Jesus, que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem Conceda a nossos filhos acolher a palavra e professar a fé Para louvor e glória de Deus Pai Quero de joelhos ver meus filhos de pé Deus que sustenta e aumenta a minha fé Deus mantenha meu filho de pé 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 No quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus Seu rosto brilhou como o sol E reluciram as suas vestes Ao transfigurar, Jesus fortaleceu nossa esperança sobre a vida eterna Senhor, cremos nessa vida nova Por isso pedimos que transfigure a vida dos nossos filhos E dê-nos perseverança na oração Para que jamais desistamos de mostrar aos nossos filhos a vossa face misericordiosa Quero de joelhos ver meus filhos de pé Deus que sustenta e aumenta a minha fé Deus mantenha meu filho de pé Deus mantenha meu filho de pé Quinto mistério, nós contemplamos a Eucaristia Tomai e comei o meu corpo Bebei todos vós, este é o meu sangue O que mais poderia nos ter dado Jesus? O que mais poderia nos ter dado Jesus? Amém? Amém? Amém Quero de joelhos ver meus filhos de pé Deus que sustenta e aumenta a minha fé Deus mantenha meu filho de pé 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 Deus pode tudo, tudo, tudo Deus pode tudo, 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 tudo Deus pode tudo, tudo, tudo Mãe, eu espero que você creia nisso Que Deus pode tudo Não tem nenhum problema que Deus não possa resolver Um abraço no coração Amém E compartilhe conosco o seu testemunho Qual a diferença que esse texto tem feito na sua vida Uma mãe que ora pelos filhos Nós te convidamos a se inscrever no nosso canal Curtir, compartilhar e continuar conosco Mais que ora pelos filhos oficina Até a próxima Até a próxima Até a próxima Tchau